Oi gente, tudo bom? Então, eu tô aqui de novo com mais um vídeo, tá? O vídeo de hoje é sobre maquiagem para o dia. Eu vou fazer aqui pra vocês bem rápido, é a maquiagem que eu faço pela manhã, que é uma maquiagem bem rápida também, até porque é uma correria, eu acordo já em cima da hora, então eu faço uma coisa bem básica mesmo, até porque é para o dia, então é uma coisa bem leve, tá? O primeiro, claro, é olheira, né? Todo mundo, muita gente pela manhã acorda com olheira, então eu gosto muito desse corretivo da Mary Kay, o Yellow, porque eu tenho as olheiras muito marcadas e ele é muito bom pra corrigir, e eu faço um pouquinho assim, tá? Com o dedo mesmo, vou só aplicando aqui, toda a pálpeza também, porque eu vou usar uma sombra bem leve aqui, e o corretivo vai ajudar a fixar também, tá? Ó, a diferença já, né? Já dá pra ver um pouco a diferença. Eu tenho uma pele super oleosa, eu desculpo passar o espelho na frente, é porque tem que ser quase... Eu tenho uma pele super oleosa, então... É... Eu tenho que fazer alguma coisa no meu rosto de manhã, não tem como eu sair de casa de manhã sem nada no rosto, gente, não tem como. Tá? Então, o corretivo é isso. É... Dificilmente eu uso base de dia, eu não gosto muito. É... Geralmente eu uso mesmo só o corretivo e o pó. Tá? O pó, eu tô usando agora este da Maybelline, aquele super natural, que ele tem filtro solar, então é ótimo pra usar de dia. Tá? Eu moro aqui em cidades litorais, só aqui é bem forte. Então, tem que usar alguma coisa, protetor alguma coisa com filtro solar, porque o rosto da gente tem que estar protegido, gente. Então, eu vou usar ele, tá? Eu gosto de aplicar com o pincel, porque fica mais suave, não fica muito pesado como com a... A esponja, tá? Então, eu vou aplicando com o pincel mesmo. Esse pincel é bem bom, ele é bem... Cheio. Bem fofinho. Me ajuda bastante. Tá? Ó. E eu comprei esse pó recentemente pela internet, e eu tava até com um pouco de receio de não acertar a cor. Mas que bom que eu acertei a minha cor mesmo, certinho. Nossa, eu já tô toda suada, porque é muito quente. Pronto, só de leve, pra tirar o brilho, tá? Do rosto, tá? Não é uma pele, assim, mais averudada, né? Tá? Com a esponja, eu gosto só de dar um retoque aqui perto do olho. Tá aqui mesmo. Onde eu... Onde eu coloquei o corretivo. Tá? Pronto. É isso, a pele. E no olho, como... Pela manhã, às vezes a gente acorda com o olho um pouco inchado, né? Então, eu gosto muito de usar uma sombra marrom. Eu gosto dessa da Mary Kay, a Finabar. Se você não tiver ela, você pode usar alguma sombra daquela paleta de 120 cores. Tem uns tons de marrons bem bons lá. Eu uso também, né? Às vezes. E eu gosto de intensificar essa parte aqui do ponto que eu gosto. Vou ter que ir mais forte. Eu vou só avisando pra cá. Pincelzinho assim, macio. Só pra não deixar o olho inchado, dar uma profundidade aqui nele, tá? Ó. Desfumando. Bem pouquinho. Eu não passo muito, eu passo pouco mesmo. Pra não ficar pesado. Porque pela manhã, gente, eu não gosto de maquiagem forte. Bem suave mesmo. Sobe um pouquinho aqui pro côncavo, tá? Ok. Faz isso mesmo. E no olho também, é... Eu gosto de passar também um lápis, né? Então... Esse aqui é um da Paiô. Pronto. É bem rápido, gente. Porque pela manhã é uma correria tão grande que a gente acaba tendo que fazer maquiagem super rápida. Rímel. Com certeza tem que ter o rímel. Tem que ter. Eu não vivo sem rímel. Tô usando agora, ultimamente, esse da Mary Kay. É o Lash in Love. Esse aqui é a versão mini dele, tá? Ficado maravilhoso. Eu passo bem pouquinho dele. Porque ele alonga muito o cílio, muito mesmo, muito, muito. Então, se eu passar demais, vai ficar muito pesado. Parece que eu tô de cílio posti. Então, eu faço bem pouquinho. Ó. Nem na... 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 Nem na parte de baixo, eu faço. Só na parte de cima mesmo. Descobro um pouquinho aqui. Nossa, eu tô suada. Tá? Então, o olho é isso. No rosto. Como blush. Blush também tem que ter todo dia. Então, eu tô amando essa paletinha de 10 blushes, ó. Linda. Essa paletinha, vocês encontram lá na lojinha. Tá? Que eu tô começando com a minha lojinha agora. Então, eu vou deixar o endereço aqui embaixo pra vocês. Eu uso muito esse tom aqui, ó. É lindo. Ele é lindo. Esse também. Esse 12 aqui. Eu adoro. Esse outro aqui também, meu lindo. Mas eu gosto mais desse. E eu vou aplicar aqui, ó. Pizelos enchantados. Cabras. Ó. Tá? Suado, tá, gente? E pra finalizar, lógico, batom, né? Eu gosto de tons claros, né? Rosa. Eu amo rosa nude também. Eu tô amando esse da Vult. Ele é lindo. Ele é a cor 36. Eu acho que não fiz. A rosinha é lindo, 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 lindo. Eu adoro isso. Tá. Onde? Lindo, né? Uma rosa ótima. Adoro esses batons da Gucci Porque além de ser bonito, são bem baratinhos E são lindos Tá? E uma coisa Que eu esqueci de falar no início Antes de fazer Maquiagem, eu sempre limpo meu rosto Eu tô amando esse gel da Mary Kay Ele é o 3 em 1 Da Mirouse, ele limpa E solita, e tonifica a pele Então eu uso ele todo dia, pela manhã e à noite Tô amando, gente, é maravilhoso Super recomendo, tá? Quem quiser adquirir, eu sou consultora Mary Kay, tá? Então, gente, então é isso A maquiagem para o dia É essa, uma sugestão Suave Espero que vocês tenham gostado Então é isso, gente, obrigada Até o próximo vídeo, tchau, tchau